O que é? O que é? O que é? O que é um pedido da rua de um dia? Essa é a palavra que ele faz. Onde que ele faz é? Vamos lá, vamos lá. Posso mas que você nos abra. Vamos lá, vamos lá. Você está vendo? Vamos lá. A 我們 lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 , a년 é, a downloads産, amém? Non, not even washer, but, it is equal to Machtaka. Amém. Amém. Vamos lá. 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 Vamos lá.